Tá aí, gente, olha só, hoje é o Dia Mundial da Alfabetização, uma data importantíssima, né? E data criada para ressaltar a importância da alfabetização no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico mundial. Nossa equipe visitou uma escola que fica lá em Criciúma para entender como é que é o processo na hora do aprendizado dessa galerinha. Vamos ver? Todos acomodados e esperando a hora da explicação da professora. As letras se unem e formam as sílabas e com mais uma junção surgem as palavras. A turma é composta por alunos entre 6 e 7 anos de idade, um momento importante na formação dos estudantes. A alfabetização, ela não se encerra na escola, né? Ela faz parte do dia a dia da criança dentro e fora da escola. Nesse período, essas crianças são crianças de primeiro ano, né? Então, elas estão no período intenso de alfabetização. A ocasião é gerada por uma somatória de atividades. Com a utilização do computador, a professora vai conversando e inserindo os alunos na aula, já que a alfabetização exige concentração. O maior desafio é retirar a criança do corre-corre da rotina e fazer com que foque. E a tecnologia nesse ambiente vira uma ferramenta positiva. Hoje que nós temos as condições de ter isso em sala de aula, né? Que tem a tecnologia e tudo, pra eles é uma maneira de chamar a atenção da criança, ser atrativa a aula pra elas e deixar elas livres para criar, né? Então, a partir do momento que ela verifica que tem um data show, como funciona esse data show? É mais pra mexer também com a curiosidade, né? Com a expectativa das crianças em relação a tudo que acontece no meio que elas estão vivendo, que é a escola, né? Essa mesa é um ponto de destaque aqui na alfabetização, já que tem jogos, livros, gibis, tudo isso pra facilitar o processo pras crianças aqui dentro da sala de aula. A gente precisa ter atividades dinâmicas, diferenciadas. A gente não pode ficar só com essa criança sentada na carteira, mexendo no material didático, copiando do quadro. A gente precisa oferecer essa diversidade, porque por essa diversidade, que a escola se torna interessante, que a criança tem cada vez mais o desejo de aprender. Eu faço boas perguntas e elas me dão boas respostas inocentes de criança, né? Criativas. E o que eu preciso pra isso? Deixar elas pensarem. Então, é bem na contramão do mundo. O mundo pede pra que elas corram e a gente pede pra elas parem, criem, repensem, pensem, peguem a escrita, usem como método de reflexão. Situação que traz interação e que ensina como ajudar uns aos outros no processo de aprendizagem. O resultado é nítido e comprovado pela participação das crianças durante a aula. A escola ensina e deixa que as crianças sejam autoras do conhecimento. Pra isso, o espaço do colégio tem papel importante, como alfabetizadores. A gente tem laboratórios, elas trabalham no pátio. Quando elas vão pro parque, né? Que elas vão pro parque, lá também a professora, em alguns momentos, ela tem intencionalidade. Então, lá ela trabalha habilidades necessárias, importantes pra alfabetização. Porque pra se alfabetizar, a criança precisa ter habilidades desenvolvidas. Tudo isso é pra capacitar a pleno na alfabetização e no letramento. Buscar que o pequeno possa captar a funcionalidade do que está aprendendo. Resumindo, que todos consigam ler e entender. Bonitinho, né, gente? Educação é tudo.